Olá, bem-vindo mais uma vez ao podcast É Tudo Isso Mesmo, aqui da Veja São Paulo. Eu sou a Juliane Moretti e estou acompanhada de Mário Rosário. Oi, gente. Estamos de volta, muito felizes. Sempre felizes. Sempre felizes. E essa semana é um tema muito especial, porque eu e a Ju já falamos muito sobre isso, né, Ju? Até a gente conseguir se identificar e falar assim, será que a gente tem isso? Porque isso surgiu dos nossos cafés. Qual o episódio que surgiu dos nossos cafés é um questionamento. E pra acompanhar a gente nessa conversa, a gente tá com a Pamela Magalhães, que é psicóloga clínica. Oi, Pamela, obrigada por vir. Oi, obrigada, meninas. E delícia de convite, que honra estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga ajudar as pessoas sobre essa questão de síndrome. Só quero abrir falando que quando fala síndrome, dá uma espécie de amedrontamento, né? Síndrome. Na verdade, síndrome é um conjunto de sintomas, tá, gente? Só pra relaxar um pouco sobre o assunto. Já vamos começar aqui num clima mais tranquilo. Pera lá, que não é tudo isso. A Pamela já deu um spoiler ali do que a gente vai falar hoje, né? É pra chegar chegando. Bom, bom assim. Ela chegou chegando. Já não. É bom que a gente também vai aquecendo aqui. Bem, o assunto dessa edição nossa é síndrome do impostor. Tadã! Mari, eu fico… Define aí, até a gente chegar nessa definição… É, eu vou fazer uma definição ali, meio um catadão de tudo que a gente leu, de tudo que a gente acompanhou. A doutora Pamela disse que a gente tá num caminho certo. Pessoas que têm essa síndrome normalmente têm sucesso em alguma área e não conseguem aceitar esse sucesso. Não conseguem se apropriar, né? Sentir merecedor. Na verdade, ela se sente uma farsa o tempo todo. E uma curiosidade que a gente percebeu isso e a doutora concordou com a gente. Foram elementos bem simples no nosso dia a dia. Quando eu cheguei uma vez pra Mariana e falei Nossa, Mariana, que blusa bonita. E ela é velha. Foi cinco reais, né? Seu cabelo tá lindo hoje. Ah, então. Mas é que nem dá tempo de pentear. Tá ruim, não tá legal. Mas do micro… Isso do micro pro macro, né? Pâmela. Posso chamar de Pâmela, doutora? Lógico. Então vamos. Já estamos aqui numa mesa de sinceridades. Pâmela, querida amiga. Tamo junto. Bora junto. Gente, assim. Primeiro que é muito comum. Muitas pessoas têm em vários momentos da vida. Mas a síndrome do impostor é um nome que se dá. Primeiro que é importante, que ainda não é uma síndrome reconhecida. Pelo CID, nem pelo DSM. Então, a gente vai entender esse nome, né? Como um nome que tá sendo falado, né? No senso comum, no popular. Pra que as pessoas consigam se identificar com esses sintomas que aparecem, né? Essa dificuldade de apropriação deste lugar de sucesso. Então, entende-se que a pessoa tem crenças internalizadas que dizem a ela que ela não é tão boa assim. Que ela não é o suficiente para que ela consiga entender este lugar, né? Este grande lugar que ela esteja ocupando. Desmascarado, né? Isso. É uma sensação de que assim, bom, em algum momento, essas duas aqui na minha frente vão saber que eu não sei nada do que eu estou falando aqui. Eu vou ter que sair assim, agachada, escondida da vida. Então, o importante é isso, né? As pessoas entenderem que no lugar que elas estejam, aquilo que elas estejam ocupando é delas. É por mérito. É porque realmente elas conseguem estar ali e se apropriam daquilo, né? Senão, como fica na tua vida? Você sempre tá achando que você tá meio que emprestado? Meia, consegui isso por sorte. Ah, não. Foi porque fulano foi com a minha cara. Porque eu me matei de estudar um dia antes e aí foi só porque eu estudei um dia antes. Não é uma coisa que eu sei. Isso. Ah, não sei, né? Porque o meu horóscopo tava falando que hoje era o dia realmente que ia ser o dia mais especial da minha vida. E olha, dito e feito, passei. Sabe aquela história? Não é porque você estudou, não é porque você é competente, não é porque você é esperto. Não, é porque, nossa, aconteceu uma luz divina. Sempre alguma coisa. Essas pessoas procuram elementos pra justificar o sucesso delas externo a elas, né? Então assim, nunca sou eu, é sempre o… E tem uma coisa também, né, Mari, que tem uma cultura nossa, né? Até quando a gente fala, ah, você conseguiu isso porque Deus quis. Você conseguiu isso. Gente, eu sou aqui uma pessoa católica. Acredito em Deus, tá? Tenho a minha fé, mas acho que eu consigo as coisas pelo meu mérito. Porque eu me esforcei. Deus quis, acredito que ajudou bastante. Mas, poxa, estudei pra burro, né? Me esforcei, acordei cedo, peguei trânsito, me empenhei. Então, pra gente sempre lembrar da nossa trajetória, da nossa caminhada. E de onde vem esse sentimento, assim? De onde, ou essa sensação de qual é a origem? Normalmente, os nossos cuidadores, quando nós começamos a nossa vida, eles vão validando, reforçando, ou mesmo, reprovando ou negligenciando aquilo que nós vamos conseguindo. A coisa mais comum é uma criança chegar pra mãe e falar Mãe, olha o que eu desenhei aqui. Olha a minha nota. Olha a minha prova. Querendo aquele biscoito, né? Olha o meu tênis. É, porque o que ela espera? O que a criança espera? Que a mãe, o pai, o cuidador, diga Filho, que lindo. Filho, que incrível. Pra ele, internalizando o tamanho que ele seja. Então, o parâmetro sobre nós mesmos, ele vem, sim, do quanto nós somos vistos, percebidos e quanto dizem sobre nós lá atrás. Quando você tem pais, por exemplo, que você se matava na escola. Um exemplo, tá, gente? Não é uma... A regra não é essa. Então, você se matava na escola, tirava aquela nota. Feliz. Olha, pai, tirei... Nove e meio. Tirei nove e meio. Ué, mas por que não tirou dez? Não fez mais que obrigação. Você trabalha? Você só estuda, só vai na escola. Gente, eu vou dar uma levantada aqui pra chorar, que tá difícil. Então, o que que acontece? Você vai internalizando que, bom, as coisas que eu faço não são tão grandes assim, né? Ou então, lógico que você foi bem. A escola que você tá. A escola é muito boa. A escola é muito boa, não é que você é bom, né? Então, essa coisa de normalizar o sucesso da criança pode se tornar isso no futuro. Isso, se você negligencia, ou mesmo neutraliza, ou tem pais que tem tanta preocupação que esse filho fique muito convencido, ou se ache demais, ou então quando tem irmão, né? Ah, não, o irmão não é tão bom assim. Ah, então não vamos ficar falando muito, né? Da Ju, porque vai que a irmã... Então, quando acontece isso, pode existir uma dificuldade do indivíduo se apropriar do que ele realmente seja. Então, é como se as suas virtudes, como se os seus méritos, eles ficassem algo à parte do seu ser. Eu não consigo entender que aquilo me pertence. Então, você vem, me elogia, fala, ah, nossa, como você é bonito, então, como você... Nossa, que legal o teu trabalho e tal. Ah, imagina, que isso. Ah, não é tanto assim, né? E tem também o medo de se apropriar de tudo isso, porque quando eu realmente assumo, percebo e trago pra mim o sucesso, né? Eu visto o sucesso, as exigências são maiores, as cobranças são maiores. Vocês estão aqui num cargo. Conforme vocês forem crescendo, vocês vão ter mais cobranças, mais responsabilidades, mais comprometimentos. Eu costumo dizer que quando a gente vai crescendo, não tem mais justificativa de ficar na casa da mãe, né? Porque aí você vai ter grana pra comprar teu apartamento, pra fazer as suas coisas, né? Não vai ter roupinha lavadinha, comidinha quentinha lá, caminha arrumada. Há muitas responsabilidades. Eu tenho certeza que quem tá escutando, falando, hum, bem eu, né? Dá um ruim, né? E pode ser que a pessoa comece a se... Ué, acabam os álibis. É, acabam os álibis. Cadê os álibis? A gente vai guardando alguns ali, mas vai algum acabando. Cadê aquele álibis de você gritar pros seus pais? Eu só não saio dessa casa, por que eu recebo tanto e ainda não tenho capacidade? Né? Tem, é. É ou não é? O eu não pedir pra nascer, ele é o quê? A vida inteira dá pra usar, mas esse aí. E pode ser que a pessoa vá se boicotando durante a vida. Isso. Porque ela tem pavor de conseguir aquele… Realizar aquela grandiosa coisa. Perfeito. Muito bom. Os boicotes, né? Eu falo das auto-sabotagens, elas vão acontecer em vários momentos da tua vida em que você se perceber na eminência do salto. Né? Então, há possibilidade, né? De eu sair um pouco daquela zona que a gente pode chamar de zona conhecida do conforto e que eu vou me ver num lugar novo, vou me ver num lugar desconhecido, maior, em que as exigências não são tão conhecidas, né? E que, possivelmente, eu vou entrar em contato com dificuldades. É quando você tá com a mão na maçaneta pra abrir a porta. Isso. Uma porta que eu não sei o que tem lá. Né? Mas eu sei que talvez eu tenha que me aprimorar muito e eu tenha que entrar em contato com questões que eu ainda não sei resolver, que eu vou aprender. Então, como há uma desapropriação dos recursos e da capacidade em lidar com tudo isso, inclusive, né? Até um parênteses, a geração que a gente vive, uma geração ansiosa que não pode se frustrar. Né? Não aguenta frustração. Então, ela sempre, ela rodeia para não entrar numa situação que ela possa, né? Ser frustrada. Então, ela evita isso. Ela se torna reativa. Isso. E é um medo de perder depois a posição, perder o... É, porque aí, nossa, eu vou chegar nesse lugar, vão entender que eu não sou tão bom assim. Vão entender que eu não dou conta. Quando, na verdade, é uma dificuldade de eu não me reconhecer. Então, você pode ter um indivíduo que trabalha demais, né? Você tem, nessa síndrome, você pode ter um aspecto de alguém que trabalha absurdamente. Orcaholic, né? Que a gente chama. Ou então, uma pessoa que trabalha de menos. Porque é como se ela se contasse que, ah, eu não consegui, porque também não estudei muito, também não fui lá. Também não fiz de preguiça. É o que eu consigo. Uma pessoa que procrastine muito. Uma pessoa que fica comendo quieto ali, quietinho, para não ter muito destaque. Mas também tá sempre lá, mas não é o cara, né? Mas tá ali, e aí ele se conta que, ah, não, né? É o famoso tem potencial. Eu tô aqui, se eu fizesse… Você já escutou aquelas pessoas que falam assim, não, mas se eu fizesse… Se eu tivesse feito aquele trabalho… É o melhor trabalho, porque eu domino aqui. É, 80% dos comentários. Exato, exato. 80% dos comentários na internet é, mas isso aí… Vai lá fazer, então. Se fosse eu… Vai lá fazer, parça. Não tem aquela história de ver o jogo de futebol, pessoa… Todo mundo é técnico. Seria muito melhor, eu faria esse gol com certeza. É sempre isso. E o que a pessoa tem que reparar ali? Que ela tá levando no dia dela e fala Isso aqui tá com cara de ser síndrome do hipostoro. Eu acho que pessoas que se comparam demais às outras, pessoas que se exigem absurdamente, que estão o tempo inteiro achando que poderiam ser muito melhores daquilo que realmente sejam, e que em qualquer momento serão desmascaradas. Porque tem uma dificuldade muito grande de realmente vestirem aquilo que lhes pertença. Se você percebe que no seu relacionamento, né… Por exemplo, a gente tá falando de trabalho, mas você pode estar saindo com uma pessoa, né? Você tá saindo com um cara. E é um cara super legal, super bacana, que você sempre quis, né? Que você super admira. E internamente tem uma vozinha que fala assim pra você… Não é pra você. Tá tirando uma com a sua cara. Tá tirando uma com a minha. O que esse cara vai fazer comigo? Imagina, certeza. Aí você acha que ele quer algo seu, né? Por exemplo, ele quer que eu ajude no trabalho dele, ou então ele quer morar na minha casa, porque ele mora em outra cidade, ou então, ele tá comigo porque eu faço isso. É como sempre você precisasse ter um elemento extra você pra justificar aquilo que você tenha. Você fica esperando o golpe do baú. É, exato. Mais ou menos isso. Porque você tá o tempo inteiro com uma dificuldade grande de entender o seu tamanho. Eu acho que um exercício que ajuda demais é você começar a olhar quem é você e se perguntar o quanto você gosta de si. O quanto você gosta de si. Quais são as suas características? Quais são as suas virtudes? Gente, por que tanto apontamento nos defeitos? Vamos começar a apontar também as nossas virtudes? Vamos entender o caminho delas, né? Da onde elas vieram. É muito bacana quando alguém falar pra você que você tá bonita. Não é pra você ficar convencida, se achando o máximo, ir lá pro céu e voltar cinco vezes. Você pode simplesmente dizer, poxa, obrigada. Ai, que gostoso, né? Até dizer o quanto é bom receber esse elogio. Porque aí você se alimenta, né? Você rega a sua plantinha. Pra ela conseguir crescer forte. Tem que regar a plantinha. E qual é o limite pra você não virar talvez um convencido ali? Insuportável. Então, mas você sabe que o insuportável também é uma pessoa muito insegura? Porque pra ela ficar acima de tudo e todos, ela não está em si mesma, né? Ela não tá em equilíbrio. Então, quando você me diz alguma coisa, eu preciso, eu recebo, né? Se é uma coisa boa, eu vou receber. E vou entender aonde isso se encaixa em mim. Talvez eu esteja bonita mesmo, né? Eu vou olhar no espelho e falar Ah, hoje eu tô bonita mesmo. Ah, obrigada, Ju. Que legal, né? Ou então, se você tá falando isso num contexto que você quer algo de mim, você tem um interesse secundário. Por isso que a sabedoria de vida é importante. Eu preciso saber de onde vem, de quem vem, né? A gente tá aqui. Vocês estão me vendo pela primeira vez. Se vocês falam alguma coisa pra mim, eu vou entender que muito provavelmente seja um agrado, muito provavelmente seja alguma coisa que vocês estão sentindo, porque não tem... Eu vou entender o quê? Não tem a necessidade. Isso tá acontecendo de uma forma gratuita. Então, poder se apropriar dos elogios, conseguir uma bolsa, conseguir um lugar importante, foi promovido na tua carreira, conseguir um título, que bacana, né? Que delícia, vibre. Eu acho que um exercício muito importante é vibrar. Vocês fazem isso? Vocês vibram, vocês duas? Não. Não sei se eu tenho o modo vibração. Eu não sei se eu tenho, não. É só o barulhento mesmo. Então, nós vamos combinar aqui, nós três, tá? Porque eu aprendi a fazer isso. Chegar, olhar... Não, e quem tá escutando a gente também, tá? Porque eu também não sabia fazer isso. Eu também era daquelas que você falava uma coisa pra mim, eu falava assim, ah, imagina, né? Então, o legal é chegar no espelho e falar assim, não, sabe? Caramba, que legal que eu consegui isso, vibrar. Sabe aquela coisa, né? Demais, que bom. É que eu não posso falar palavrão aqui. Mas sabe, vocês sabem o palavrão que eu vou falar, né? E aí, quando você fala isso, né? É como se você vibrasse o teu corpo, o teu emocional, você tá grata. Eu falo, a gente agradece tanto a tudo, todos, e a nós mesmos. Sim. Gente, nós sabemos o quanto foi difícil chegar no lugar que estamos. Conseguir aquilo que conseguimos. Cada minuto, cada dor, cada angústia, cada esforço, cada sufoco, cada suorzinho, né? Cada paciência que a gente teve que buscar, não sabe de onde. Cada investimento que fizemos. Então, se permitam sentir, né? Se permitam receber, pertencer, ser. Aí já não tem mais como você ficar, né? Pensando que o que as pessoas estão falando é um grande biscoito de mentira, né? Isso. Que a gente usa esse termo biscoitar na internet, que é quando a pessoa quer ficar recebendo confete. E aí, às vezes, tem gente que faz isso mesmo. Fica ali criando uma situação, fica… Ai, não, mas eu nem tô bonita hoje, pra vir outra pessoa e falar… Ai, eu sou bonita. Mas é que é isso, assim. Às vezes, a gente fica buscando ali essa… Existe também um sentimento de autocensura. Tipo, eu não quero ficar falando olha a minha blusa bonita, tipo… Essa coisa do biscoitar. É, então, tem que ter um equilíbrio, né? O biscoitar é… É que tem uma coisa assim. Elogio é uma delícia, né? É muito gostoso. Mas eu não acho que tem que ser uma necessidade. Eu preciso acreditar no tamanho que eu seja. Eu preciso olhar, nem mais nem menos. Ter um parâmetro justo, coeso. Então, eu olho pra mim, eu tenho que saber se eu tô bem, se eu tô com um corpo legal que eu queira, se eu tô me sentindo bem, se meu cabelo tá na cor, do jeito que eu gosto. Porque nós não vamos contentar a todos. Então, essa busca de querer estar incrível, ou de ter o trabalho que teu pai gostaria que você tivesse, ou de ter o parceiro que seu pai acha que é o ideal, que a sua mãe gostaria e tal. Se a gente ficar o tempo inteiro buscando contentar os outros, a gente vai ficar numa luta infindável. Então, eu acho que o principal é nós entendermos o que somos, o quanto trabalhamos. Por exemplo, se a gente recebe uma nota, a nota, na verdade, ela é relativa, de acordo com o meu empenho e o meu histórico pra isso. Então, às vezes, eu estudei pouco, porque eu passei um momento difícil da minha vida, tinham várias coisas acontecendo, mas eu consegui passar, mas eu não passei com 10, passei com 7. Caramba, é o 7, gente! É a nota absurda, sabe? É o máximo, eu vou comemorar como se eu tivesse tirado um mil. Só que, ah, mas o outro vai torcer o nariz, vai achar que eu... Não importa o que o outro achou, eu sei o que eu passei. Então, eu acho que a gente consegue se proteger muito dessa síndrome conforme a gente começa a valorizar os nossos passos. Parar de achar que o meu tempo tem que ser igual o tempo da Mari, da Ju. É entender o tamanho da coisa na sua vida também, né? É isso, isso, gente. Porque esse 7 é o tamanho do que você precisava. Isso, chama-se individualidade, cada um tem uma história, cada uma tem uma busca, as lutas são individuais. Sim. Então, essa história do parâmetro, a gente tá vivendo hoje numa era, vocês sabem disso, né? Das redes sociais, em que as comparações, as imitações, né? Eu tô o tempo inteiro emparelhando a minha vida com a tua, pra, ah, não, você conseguiu? Ah, então eu preciso também. Nossa, não, ela se formou comigo. Então, se ela fez isso, eu tenho que fazer. Ah, não. Aí, ela tem a minha idade, ela casou pros casais. Aí, ela tem filho, eu preciso ter. Aí, ela se mudou, ela... Calma, né? Aí, ela tem um carro também. Calma, cada um tem sua vida. O que é importante pra você, talvez não seja importante pro outro. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem sua busca e o seu propósito. É, você comentou de um estudo na Califórnia. E identificou que a maioria é em mulheres. Isso, a psicóloga Gayle Matthews, ela fez um estudo na Califórnia sobre a síndrome. Ela descobriu essa síndrome em 70% das pessoas que tinham uma situação de sucesso. E na maioria, mulheres. Não é uma mulherada exigente, né? Mas é aquela coisa também, né? Que a gente é ensinada… Agora, as coisas estão mudando. Mas no geral, a gente é ensinada a estar num patamar de segundo escalão ali, né? Muito. E assim, muita cobrança, né, Marti? Nós ainda carregamos isso, gente. A gente precisa estar igual aos homens, então… Mas você já parou pra pensar essa história que a gente fala, né? Dos direitos iguais, de todas as nossas lutas, né? Sim. É assim, é muito interessante. As pessoas falam um pouco disso. Mas assim, nós lutamos muito pelos direitos iguais, na questão principalmente profissional, de voto e tal. Mas, gente, nós não deixamos de fazer tudo o que sempre fizemos, né? Então assim, a gente continua… Vai acumulando. Vai acumulando. Então assim, cada vez mais mulher-polvo, né? Não é que, ah, não, eu só estou aqui… Não, eu continuo sendo mãe, sendo mulher, seja namorada, amante, profissional. E dou conta disso, dou conta daquilo. Então assim, querendo ou não, vai se somando e a gente vai se cobrando do tipo eu tenho que conseguir fazer tudo isso, porque também lutei tanto, né? Sim. Agora eu não posso arredar pé. Então, isso faz com que a gente o tempo inteiro se questione, porque tem uma insegurança grande do passado. Nós não fomos reforçados socialmente e culturalmente pra que nós consigamos nos apropriar daquilo, principalmente no âmbito profissional. Então muitas vezes quando você tem um sucesso, uma mulher que ela tá ali, né? Se apropriando de um lugar, um lugar, por exemplo, que sempre foi ocupado por homens. Vamos pensar? Primeiro que ela já vira uma bruxa, né? Nossa, né? Já é olhada como a única no oceano, né? E aí, nessa hora, tem uma sombra interna, né? Isso não é culpa dela, de novo, ó, tirando a culpa. Isso é, né, de uma maré que vem. Então, é um processo. Eu acho que se a pessoa que tá escutando se vê assim, seja no setor que for, que sempre lembre do histórico. Tem que fazer um movimento assim mesmo, né? Como foi o comecinho, como eu fui andando, como eu cheguei até aqui. E sempre se contar, como eu falei no espelho, né? Eu mereço, eu posso, eu quero, eu me autorizo, eu vou abraçar tudo isso. Isso é meu, muito obrigada. É meio que isso, assim, né? Quando você tá ali, ah, eu não merecia esse cargo. Você senta ali na sua mesa e lembra o dia que você acordou, sei lá, Às três da manhã, pra terminar uma coisa. Ou ficou até de madrugada. Ou ficou até de madrugada, você falando, eu mereço é o caramba. Não, e quantas coisas, né? Fico pensando quem tá nos escutando, que tá trabalhando, enfim, e se esforçando na vida, ou recebeu uma promoção, ou mesmo foi demitido, tá na luta e tal. Quanto teve que abdicar pra estar ali? Quantas coisas teve que abrir mão, teve que ceder, teve que flexibilizar, teve que lidar com as frustrações, com as dificuldades, fazer milagre mágica. Aliás, desde a hora que a gente acorda, né? Vai tomando um leite, vai arrumando aqui, tira o jornal do cachorro, e vê lá a criança, e arruma aqui, arruma ali, dá conta de tantas coisas. E aí chega no lugar, quando conquista, tem uma sensação de que não merece, merece, merece muito, né? Acho que todos os reconhecimentos, né? Cada reconhecimento, cada gratificação, a gente tem que se permitir, a gente tem que se preencher disso, é muito bom. E quais são, com a síndrome do impostor, quais são as, não sei se doenças, ou quais são as consequências disso? Eu vejo que, justamente, por ser um conjunto de sintomas em que pressionam muito o indivíduo, né? Ele tem uma dificuldade de conseguir relaxar e se apropriar daquilo, você pode ter núcleos depressivos, né? Que são inflamados, então você pode ter patologias como transtornos de ansiedade. Você tem uma outra síndrome que fala-se muito, que é a síndrome de burnout, né? Que é quando você chega nesse esgotamento, nesse estresse absurdo, e que pode acontecer também dentro dessa síndrome do impostor. Justamente porque você, como você tem essa sensação de que é uma fraude, então eu preciso fazer muitas coisas pra conseguir acreditar de onde eu esteja. E aí, pode deprimir, pode ficar ansioso, pode entrar nessa angústia absurda. Em relação aos relacionamentos, a pessoa pode até sofrer um relacionamento abusivo e nem perceber, assim, que ela tá fazendo, fazendo, fazendo. Pode, pode. Aí eu não posso perder essa pessoa porque eu não mereço estar com ela. Você sabe o que é engraçado? Porque a gente falou muito da culpa, né? Quando você tá num relacionamento abusivo, por exemplo, que é outro tema que a gente tem que trazer pra falar bastante. Sim, vamos. Doutora Paola vai voltar pra conversar com a gente. Prazerzaço. E no relacionamento abusivo é muito comum que você centralize a responsabilidade em você, né? Você é o culpado, você tem que melhorar, você tem que mudar. Não é o outro, né? Até porque você tá numa manipulação muito grande. Você tá manipulado, você tá acreditando que você necessite e precise dessa outra pessoa. E como ela te critica, como ela aponta muito que você não seja o suficiente, que você não seja bom o bastante, você veste aquele lugar. Então você tá o tempo inteiro achando que você tem que fazer algo a mais. Então você entra, obviamente, ali num autoabuso também. E você entra nesse esgotamento. E patologias como essas que a gente falou acontecem também. Essa síndrome ali, por mais que ela pareça uma coisa de uma pessoa que não consegue lidar com as coisas naturais do dia a dia. Às vezes uma pessoa extremamente modesta, mas não é bem isso. Ela pode ser a porta de entrada pra outras questões muito mais profundas, né? Pode. Esse problema em se aceitar, ele pode se envolver. É que essa história do modesto, eu acho que a gente tem que olhar meio que uma lupa, sabe, Mari? Porque o modesto, ele pode ser uma pessoa extremamente insegura, com uma autoestima muito baixa e que justamente por não entender o tamanho que seja, não consegue dar passos maiores, né? Se eu não entender quem eu sou, o que eu sou capaz e o que eu mereça, de fato eu vou sempre pisar sem sentir aonde eu estou pisando. Sem entender que aquilo me cabe, né? Que eu posso, que eu consigo. Por isso que tem, é muito comum na síndrome do impostor, a pessoa tá num lugar ali em que ela vai abrir, como você disse, prestes a abrir uma porta em que ela vai realizar muitos feitos importantes pra ela, ela não consegue porque ela tem muito medo, porque ela sente um certo desconhecimento interno da sua capacitação, né? Não é que ela não tenha, até que ela chegou até lá, só um fato, né? Você que tá me ouvindo. Se você chegou até aí, isso é a maior prova que você é capaz. Vocês me perguntaram lá atrás, ah, mas uma pessoa que não é competente, ah, uma pessoa que chega ali e realmente caiu de paraquedas. Gente, isso não é uma síndrome do impostor, né? A pessoa, ela... Posso falar? Fica a dica. Ela, de fato, é impostora, né? Ela simplesmente caiu ali, não tem a competência praquilo, né? Alguém colocou lá e ela provavelmente não vai nem conseguir continuar ali, né? Vai ficar mais um pouquinho, talvez, se for uma questão política, mas dificilmente ela vai continuar. Agora, quando você está num lugar que você andou muito, que você fez muitas coisas, você se esforçou, se empenhou, estudou, se dedicou... Você sabe o que tá fazendo. Caramba, você sabe o que você tá fazendo, né? Então, é pra estas pessoas, tá? Que tenham sucesso e eminência. E eu acho que essa coisa do autoconhecimento, uma dica é voltar pro nosso episódio anterior, que tem o áudio da doutora Pamela. Ah, meu também? É verdade, o áudio de... Eu não ouvi, gente. Eu não ouvi, eu preciso ouvir. Olha, a doutora Pamela tem que ouvir também, de estar sozinho. Estar sozinho. Eu quero muito escutar isso. Então, vamos já deixar aí essa lição de casa pra todo mundo, pra doutora Pamela também. Maravilha. Que é um bom episódio aí pra completar. Aliás, foi muito bem falado, quando a gente aprende a estar bem com a própria companhia, a gente passa a se conhecer muito mais. Então, a apropriação de qualquer lugar, situação que estejamos, ela é muito maior, mas equilibrada e saudável. Então, por isso, vibrar no espelho. Porque essa questão do... Ah, eu consegui o emprego dos sonhos. Aí eu liguei pra minha mãe e minha mãe, ah, tá bom. Então, eu meio... Ah, posso pegar um gancho e falar pra vocês uma coisa? Bora. De novo, outra aquisição, eu fiquei sabendo que você faz terapia também, né Mari? Eu faço. Um beijo pra doutora Brenda, que me doleira. Pode falar pra Brenda, que eu tenho certeza que a minha colega vai concordar comigo. Quando a gente consegue alguma coisa, evita já imediatamente ligar e contar para alguém na esperança ou no desejo que esse alguém valide, reforce e vibre mais que você. Gente, eu não conto. Ninguém vai vibrar. Gente, mas escutem bem. Ninguém vai vibrar mais do que você, por qualquer que seja a sua conquista. Sua mãe te ama, seu parceiro, seu filho, sua melhor amiga, seu amante. Vão ficar até felizes. Mas ninguém sabe o que você passou, o que você viveu. O quanto aquilo te é importante. Então, você tem que vibrar. Nessa hora que você recebeu uma notícia boa, não, você grita muito, você se tranca em algum lugar, grita no chuveiro, no banheiro, no quarto, sai ali embaixo, no gramado, grita, feliz, vibra, pula. Gente, a vida é isso. Bota uma música, dança, celebre. Aí depois você conta. Isso, depois você vibrou muito, porque você fala assim, caramba, eu tô feliz demais. Aí depois você conta, mãe, que legal. Porque às vezes você tem uma mãe que vai ficar muito feliz, mas tem uma mãe que fala, ah, que legal. Não, você não sabe, sua tia ligou aqui. Domingo vai ter aquele almoço, domingo. É o famoso anotado, amor. Aí você tem aquela sensação, mãe, eu tô te contando uma coisa, você não vai ficar… Não, filho, eu fiquei feliz, que legal. Mas então, nossa, seu pai tá insuportável aqui, eu não sei mais o que fazer. Aquela dor nas costas não passa. Tem gente que é comedida nas celebrações. Então assim, atrelando ao episódio anterior, estar sozinho. Estar sozinho, para não se descer em cima do impostor. Eu costumo dizer que quando você aprende e gosta da própria companhia, você nunca mais estará sozinho, né. Porque você estará cheio de si mesmo. É isso, gente. Já estamos aqui fazendo episódio 1, episódio 2, já tá vendo… É isso aí. Falta fazer a trilogia. E agora a gente tem um quadro de indicações, que pode ser um livro, um filme… Ou qualquer coisa, um disco, um vídeo no YouTube… Ah, que legal. É, não sei. O que mais? Um aplicativo. Outro podcast, que é o… É tudo isso sim, que é esse quadro que a gente tenta ali dar dicas. E eu acho que realmente pode ser tudo. Incluindo, tipo, o podcast passado. Incluindo o podcast passado. E antes da gente começar as indicações… Doutora Pamela, tem um podcast. Estamos aqui com uma terapeuta, psicóloga, podcaster. Eu tô na fase em love com o podcast, sabe? Estamos todos aqui. Muito legal. Tem um relacionamento sério. E eu mando aqui falar com vocês. Eu, gente, quero vir várias vezes. Vamos convidar, que bom. Conta pra gente no seu podcast, doutor, o nome dele, onde eu vi. Gente, eu tenho um podcast em parceria, claro, com a Jovem Pan. O podcast chama Coração Peludo. Eu amo essa expressão. Eu também demorei pra entender o que era, mas depois eu… É, Coração Peludo. O Coração Peludo você encontra em todas as plataformas, assim como o podcast de vocês, né? Na preferida. E eu adoro, eu falo sobre relacionamento. Eu sou, pra quem tá escutando agora, eu sou psicóloga, sou especialista em relacionamentos. Que é um jeito, assim, mais fácil de dizer. Eu sou terapeuta de casal e família. E eu falo muito sobre as questões comportamentais e relacionais. Então, se você gosta disso, vou deixar minhas redes sociais também. Boa! Eu tenho meu canal no YouTube. Se você colocar Pamela Magalhães, psicóloga, você já vai encontrar. No Instagram, eu tô como arroba PC Pamela, arroba PS Pamela. E no Facebook também, arroba PC, né, PS Pamela. Prazer, delícia estar aqui falando com vocês. Eu não me preparei com a questão dos filmes, eu sei tanto que eu não… Não, mas não precisa ser. Pode ser um filme que você gosta muito, não precisa ser tão relacionado ao tema, né, Ju? Não, e pode ser qualquer outro, não precisa ser. Pode ser até uma dica. Pra vocês verem que a gente esquece de avisar o convidado. Que o quadro já não é a primeira vez. É nada, mas a culpa é minha. Porque eu falei, gente, vamos fazer espontâneo, não tem roteiro, vamos bater papo. Olha só, o bastidor, o bastidor. Sabe o que eu prefiro? Eu prefiro falar alguns autores de livros que eu acho que podem ajudar bastante quando você fala sobre o eu, né? Gente, papel e caneta aí, então. Então, vamos lá. Eu vou falar muito da minha área. Como eu sou terapeuta de casal e família, eu gosto muito do Moni Elkain, tá? O nome é difícil, mas M-O-N-I-E-L-K… Peraí, Elkain. K, eu não sei se agora é H-A-I-M ou sem o H, tá? Mas você vai tentar, vai aparecer no Google, tudo vai se resolver. Gosto muito da Sandra Fedulo, com dois L's. Gosto muito do Tom Anderson. Gosto muito da Lídia Aratangi. Gosto muito da Regina Navarro Lins. Enfim, são pessoas… Augusto Cury, eu acho que tem livros ali maravilhosos que vão fazer… Ah, Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra do Rio, muito querida. Acho que ela tem ali livros incríveis. Eu não vou falar especificamente, porque eu acho que se você jogar os autores, você vai conseguir, assim, ver um montão de nomes e ver o que mais se encaixa com você. Boa. É isso. E eu tenho uma indicação de um podcast. Eu tô indicadora de podcasts aqui, né? Ah, diga. E eu ouvi um podcast, como era bom esse podcast. Juliane, doutora Pâmela do Céu. É o Boa Noite Internet. É. Quem apresenta é o Cris Dias. E eu tava buscando referências pra fazer esse episódio sobre Síndrome do Impostor. E ele tem um episódio sobre Síndrome do Impostor, que é muito bom. Então, se você tá interessado no assunto ali, ele puxa muito pela parte do profissional. Ele tá com uma recrutadora ali. Vale muito a pena. É um bom programa pra ouvir. Acho que é um podcast legal. E a outra indicação, não tem nada a ver com o tema, mas é o disco novo da MC Tá. Eu tô meio obcecada. Eu tô meio obcecada que o CD dela saiu, acho que tem umas duas semanas. Que ela faz ali uma mistura de… A gente vai fazer lançamento já, show de lançamento no Miss. Olha só, Julene, que é repórter de música. Olha, que legal! Gente, que CD gostoso de ouvir. Tem uma música no final, que é a última música… Agora tem a ver, tá vendo? Tudo tem a ver. A última música, ela bota um áudio da mãe dela falando. Thaís, tá vendo? Tudo tem que ir pela sua fé, Thaís. Tem que acreditar que as coisas acontecem. Olha, que legal! Se você não tem sua fé, acredita na minha. E é muito gracinha, assim. É um disco muito legal. Então, MC Tá. Então, eu já voltando… Eu não ia falar de nada de música. Não, vamos, Julene. Bora lá. Mas é que você falou… É que eu tava ouvindo o show da Clarice Falcão. O lançamento do disco da Clarice Falcão. E o disco todo dela, ela fala sobre como ela lida de ansiedade. Tem uma música que eu achei curiosíssima. Que ela faz uma brincadeira de palavras. Chama horizontalmente. Que é quando ela simplesmente não consegue sair da cama. Por causa da ansiedade. Por causa do medo. Esse nome é incrível, né? Horizontalmente. Ela fala… Horizontalmente. Vamos escutar já. Vamos. Eu achei muito legal. Porque ela sempre pareceu muito bem… Falando até de relacionamento com cheias de tiradas. Sempre toda engraçada. Resolvida, né? Resolvida. E de repente, você olha pra ela de um jeito diferente, assim. Você sabe que eu vou aproveitar o gancho… Até complementando aqui, deixando meu recado final sobre o tema. Que você que tá escutando, se permita se sentir vulnerável. Em vários momentos da sua vida, quando você se perceber em lugares ali, grandes que você tem alcançado e novas portas a serem abertas. Essa sensação, né? Esse friozinho na barriga. Um certo sentimento de que, caramba, será que eu sou bom bastante? Será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta? Esse auto-questionamento, ele acontece pra todos nós. Isso não quer dizer que você seja pior do que ninguém. Tá? E eu acho que justamente quando você se apropria também dessa sensação, é quando você consegue também consultar toda a sua trajetória. Então, considere o seu medo, mas também considere os seus louros, considere os seus méritos. Fazendo um bom balanço e evitando se comparar com as outras pessoas, se cobrar demais, vocês irão longe. Oba! Acabando com uma boa vibe, né? Eu vou acabar um pouquinho com a boa vibe, é porque me surgiu, eu lembrei aqui nas minhas leituras, algumas matérias falando sobre a síndrome do impostor, falava quando a síndrome do impostor é uma boa coisa. E aí, eu queria entender assim, existe algum momento que sim, pode ser um positivo? Então, eu também li a respeito, né? Justamente pra estar aqui com vocês, eu vi muitos profissionais falando que acaba sendo bom, no sentido até da pessoa entender que ela precisa lutar um pouco mais pra que ela consiga se apropriar daquele lugar. Eu respeito esse, enfim, esse conselho, essa ideia, mas eu prefiro ir por um outro caminho. Eu passo também, viu? Eu me preocupo um pouco sobre a ideia de que, ah, então que bom, né? Que você tá com, então vai, faz mais, faz mais. Eu acho que o reconhecimento daquilo que você tem é um bom lugar, né? O reconhecer. Depois que você reconhecer, aí você vai escolher. Se você quer fazer mais isso, você quer fazer mais aquilo. É um trabalho mais consciente, né? Sabe por quê, Mari? Do que pressionado. Sim, porque eu tenho alguns casos, por exemplo, que a pessoa, ela nunca acha que ela é boa o bastante. Ela sempre acha que ela tem que fazer mais uma língua, mais um curso, mais alguma coisa. E eu tô olhando de fora falando assim, mas caramba, né? É legal que você queira se aprimorar, mas que ela acha um pouquinho, você é tão grande, Você tem tanta coisa. O problema não é crescer, o problema é nunca perceber e nunca conseguir se gratificar por aquilo que tem. Senão a gente fica um eterno insatisfeito. Tudo bem que existe aí a questão da incompletude humana, mas que possamos também, ora, dar um brequezinho nisso, né? Um break e falar assim, ah, legal onde eu tô, né? Caramba, tô grande, tenho bastante coisa. Tá muito legal aqui. Senão, todo lugar, nunca é bom o suficiente, é distante daquele outro que eu gostaria, né? Legal. Ai, gente, que delícia de conversa. Vamos fazer um bom. Eu falei, eu tive que me limitar, porque eu ia continuar fazendo perguntas aqui. Sim, sim. São aqueles programas que a gente tem que fazer um, dois, três, dez. De novo. Gente, é isso. Estamos todas as quartas no ar. As novidades estão lá no nosso Instagram, arroba etudoissomesmo. Todo mundo que não tem acento, né? Então é etudoissomesmo. Lá você encontra o meu Instagram, o da Ju. E mandem dicas, mandem instruções de programas. Dúvidas, questões. A gente tá aqui pra também descobrir tudo junto. Muito obrigada pela companhia de novo. Muito obrigada, Pamela, por vir aqui. Muito legal. Por topar essa jornada com a gente. E até a semana que vem. Até mais. Beijo. Beijos e abraços a todos. Tchau.